MÚSICA 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 Eu sei que é difícil acreditar Tem gente que só quer me complicar Mas se comprasse isso, juro Que na porta o carro quebra Dessa feira eu vou amistar E que só namoro com você Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Eu vou lá pra te ver Vou te ver Como é que pode Oi, 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 oi Como é que pode? Oi, oi, oi Eu quero ouvir esse oi, oi, oi mais alto Tá muito baixo aqui, eu quero ver essa galera aqui comigo aforrar Vê, 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 vê Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Deixa o viado lá de lá Oi, 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 oi Como é que pode? Oi, oi, oi Como é que pode? Oi, oi, oi Sexta-feira estou de cama Sábado e telefono O domingo é meu descanso Mas quando é tudo que eu vou te ver O domingo é o domingo é meu descanso E, 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 oh E, 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 oh Pesava na bústria de noite e de dia Não parava de tremer As pôs na praia da minha alivia Bebeu, pode medir a direita Pra acabar com a timidez Mas tem a cachaça não, ah não é meu jeito Mané tá pirando de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E acaba ela, fica daqui, me pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mano E acaba ela, fica daqui, me pega no pé Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Ai amor, aonde está você? Ai amor, vem me dizer Vamos ouvir até o pessoal Ai amor, aonde está você? Ei, 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 ei Siro E, 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 E O que é isso?